Música Da singeleza do simples ato de presentear com bombons, a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher. Um dia em especial para relembrar suas conquistas e reforçar a necessidade da consolidação de seus direitos. Crás, CREAS e toda a comunidade acadêmica da Unifenas, em especial do curso de Direito, uniram-se para este momento de confraternização, de reflexão e de musicalidade neste 8 de março.